O que é que nós temos agora? Ah, aquele rompimento de uma adutora nas obras do BRT ali na Avenida Itavuvu. Você passou por lá, provocou um desabastecimento de água em bairros da região e muito trânsito durante a tarde e início da noite. No meio da noite o problema foi resolvido, mas realmente causou um transtorno tremendo. A repórter Fernanda Belo acompanhou como foi bem de perto. Isso é a notícia, Eduardo Paulota. Olha aí, manda para o ar. Pelo vídeo a gente consegue ver a altura que a água chegou, tomou conta da avenida. Foi um susto. Foi tanta água que o fundo da casa que a dona Claudete trabalha inundou. A água veio com bastante força, entrou até o fundo, encheu tudo e está todo barro lá agora. Com a garagem da Sida não foi diferente. Água por todo lado. Quando eu vi, a água estava aqui já, uns dois metros para dentro da garagem. A adutora rompeu durante uma limpeza que estava sendo feita no local. Uma máquina atingiu o registro da adutora de distribuição de água do SAI, o serviço autônomo de água e esgoto. Isso aconteceu por volta das três e meia da tarde desta quarta-feira. Com o rompimento, ficou difícil principalmente para quem precisou passar por aqui a pé. A calçada ficou cheia de lama. Carro passa, joga água na gente. Cada vez mais pior, né? Essa obra na avenida Itavuvu, na zona norte de Sorocaba, faz parte das futuras instalações do BRT, o sistema de transporte coletivo que promete dar mais agilidade às viagens de ônibus. Aqui será a estação Vila Carol. A Genoveva tem um comércio bem em frente. A gente já estava quase fechando as portas porque caiu muito o movimento e agora eles fizeram errado. E agora estão refazendo o serviço, o prejuízo que eles têm lá e é o prejuízo aqui. Teve transtorno para os motoristas. Todo dia a gente passa por aqui e está sempre congestionado, né? Só para passar nesse trecho aqui leva mais de meia hora. E a gente tem compromisso, o cliente fica esperando, é complicado. Prejudica bastante. Está intransponível essa Itavuvu, virou uma bagunça. Por meio de nota, a concessionária BRT lamentou a falha, que foi corrigida em poucas horas.